Chegou a hora do quadro e especialista responde. Você sabia que o mesmo café pode ter gostos diferentes? Hoje eu estou aqui com Felipe Estevam, que é degustador e mestre de torra. Felipe, tem mesmo vários poderes na torra bem feita? Claro, existem vários tipos de torras diferentes e primeiro eu vou explicar, claro, o que é uma torra, que nada mais é do que a transformação física e química do grão através de calor. Tem gente que às vezes vai na cafeteria e vê lá aqueles três tipos de torra padrão, né? E não entende muito bem o que é isso. O que poderia trazer para quem está em casa, às vezes, conseguir fazer aí um pedido melhor? As torras têm objetivos diferentes. A torra mais clara, ela aumenta o potencial e a acidez do café. Por que os açúcares não foram tão bem cristalizados? Através de uma reação química chamada reação de Mylar, que começa por volta dos 80 graus. Já uma torra média, a gente tem uma cristalização com um poder de sensação na boca muito maior. Por isso que a gente gosta de provar os cafés, de degustar de maneira profissional os cafés na torra média. Porque ela vai trazer um equilíbrio de corpo, acidez e doçura, que vão ser muito bem perceptíveis no paladar. E já uma torra escura, ela vai potencializar aí a caramelização dos açúcares. Então você vai ter muito mais doçor, corpo, porém o amargor, ele vai aparecer na bebida. E aí, às vezes, então, se eu vou numa cafeteria e não sei o que falar, a pessoa me pergunta, o barista me pergunta. Qual torra você quer? A pessoa fica meio perdida. Qual aí seria o chute certo no gol? Olha, para cafés filtrados, é claro, eu diria uma torra média padrão, que é muito boa e você consegue sentir todas as notas do café. Já na metodologia expresso, que é um café extraído, uma torra um pouco mais acentuada, onde você tem mais doçura e açúcares bem cristalizados. E você vai ter uma extração muito melhor. Você vai ter cafés, dependendo da variedade genética, do tipo de café que está sendo usado no maquinário, mais solúveis. Então você tem uma extração e o maior poder da cafeína, aí de acordo com a varietal do produto. Para um bom degustador de café, ou para aquela pessoa que gosta de todo dia tomar aquele cafezinho, me fala aí, tem algum segredo? Tem aí alguma coisa que a gente pode deixar para as pessoas, para bons apreciadores de café? Ah, é claro. A gente tem o segredo, que é prestar atenção em três detalhes clássicos da bebida. A gente tem três pilares, que eu gosto de chamar assim, que é o corpo, a acidez e a doçura. Que todas as pessoas conseguem perceber, se elas prestarem um pouquinho de atenção na bebida. Que é o peso no paladar, o corpo, a acidez você vai sentir nas laterais da língua e, é claro, a doçura na ponta. Utilizando essas técnicas, você vai conseguir degustar muito bem o seu café. E pessoal de casa, se vocês tiverem alguma dúvida, manda para a gente aqui no programa, que a gente vai responder para vocês. Basta mandar para o meu e-mail, stephanie.com.br Eu vou sempre buscar algum especialista para responder junto comigo essa pergunta.